Bom, isso aí rapaz, começando aqui mais uma saga, mais uma saga do pezão que eu vou operar meu pé de novo. Bom, já fiz uma cirurgia no tornozelo há uns 5 anos atrás, porque eu zoei o pé feio há uns 7, 8 anos atrás ou mais. Fiz uma cirurgia mais simples, né? Só que com o tempo foi piorando de novo, né? E hoje eu sinto bastante dor até. Então vou fazer uma cirurgia agora um pouco mais invasiva, né? O médico falou que vai literalmente meter a faca para ver como está por dentro, né? Fiz vários exames e tudo, deu que eu tenho um ligamento que está com a artrose e também tem uma limitação no movimento, na dorso, flexão, né? Essa flexãozinha assim, ó, e para andar de switch, dar o stage back, sem chance. Estou fazendo uma rifa aí, quem quiser participar, está valendo uma guitarra de shape, mais um skatão completo. Isso vai me ajudar também esse tempo que eu vou ficar parado, né? E a rifa está brava, hein? Link aí na descrição. Então eu vou andar um pouco de skate aqui, para não ficar também parado, porque depois eu vou ficar uns 6 meses aí sem poder andar. Então eu vou fazer esse rolê de skate aqui na pista, que a pista também dizem que está com seus dias contados, dizem que vão destruir, que estão construindo o metrô aqui do lado. Só história triste, vamos lá andar. Cheipão do canal aqui, brabo, né? Cheipão da manteiga, esse novo modelo. Quem quiser, disponível aí, ó, link na descrição também, usou o cupom aqui, RODE FILMES. Você vai ter um desconto, vai garantir o seu shape. K2, meio com lixa e frete grátis. Acho que eu vou dar um rolê aqui no bolso até, vamos lá. Tentar mandar aquele fifinho. Fim de fio. Já aprendeu o peito. Mandar umas tric aqui, ó, no ferrinho do Jota. Tentando aqui um roquinho no corrimão todo. Apanhando para o fibinho, olha, fibinho da manteiga. Tentando aqui um roquinho no corrimão todo. Desiste! Aquele brantinho safado assim, ó. Vamos ver. Aí. Dava essa manobra direto, dava em palco, corrimão, tudo. Depois veio o pé, logo o pé que apoia o peso, dói. Aí tem que acertar na maciota. Essa aqui eu dava nos corrimão descendo, hein. Essa aqui, como o corrimão é quadrada, mas é perigoso do mesmo jeito. Tá highest? Abracos. Invitei. Abracos. 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 Tirado. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Tentei! Por hoje é isso! Acabou a bateria, vai acabar a bateria aqui! O celular, tudo acabou a bateria! E acabou a minha bateria também! Só dá tempo de filmar o horário! Não é nada!